Olá pessoal, de manhãzinha no sertão, eu estou aqui mostrando para vocês a lua e o céu, se aproximando aqui das 6 horas, estou aqui na casa de Dona Inácia E é isso aí, resolvi registrar aqui este momento, registrar a lua aí para vocês E é isso aí, acaba de amanhecer aqui no sertão, mais um dia, mais um dia e a gente só tem a agradecer a Deus E aí, é isso aí Talvez o mastato tenha a quentura, né? O sol não saiu ainda Mas sai daqui a pouco Manda um abração para todos vocês aí Estão sempre acompanhando o meu canal E deixando aquele apoio Isso é a lua do sertão E aí 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 E aí